Acúmulo de processos, falta de pessoal, greves. Problemas enfrentados pela Justiça Potiguar que podem refletir sobre a qualidade da prestação jurisdicional. Sobre esse assunto vamos conversar com o presidente da Amarne, a Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte, o juiz Cleófas Coelho de Araújo Júnior. Vamos saber ainda as metas da nova gestão e o que a magistratura vem fazendo para melhorar a imagem perante a sociedade. Não perca no Com a Palavra Cidade dessa semana.